Medo, medo, medo. Por que fugiste de mim? No coração de outros fizeste morada, e a este que a te procura, não queres mais procurar. Todos nós temos medo de algo. Por mais idiota que seja, ele existe. E muitas das vezes buscamos naquilo que não compreendemos, outros sentimentos que não sejam medo. Ele, nada mais é que uma resposta natural a tudo aquilo que não compreendemos, ou que não queremos compreender. Este quadro, que há tanto tempo não faço, retorno, buscando o mais primitivo dos sentimentos. Aquilo que talvez nos mantém sãos e conscientes, para que não façamos nada mais do que aquilo que está dentro da conformidade de uma sociedade, que em tese seria civilizada. Eu te convido a vir comigo e a assistir. E se buscarmos o medo juntos, não quer dizer que sentiremos ele juntos. Cada um por si. E é isso que importa. Então, temos aqui os vídeos mais perturbadores da Deep Web. Deep Web esta, que para muitos é o antro do terror e do pior que o ser humano pode ser. Mas para outros, só um lugar em que você compra coisas que você não consegue achar, na camada rasa da internet que a todos nós é familiar. Mas se você busca algo que não é normal para as pessoas, quer dizer que, bom, algo assustador existe sobre você. Descobriremos, neste primeiro vídeo, o que de tão perturbador existe na Deep Web. Espero 너무 سيعot un легко para as pessoas, quer dizer que, bom é normal para as pessoas, quer dizer que, bom é normal para as pessoas, quer dizer que, bom é normal para as pessoas, quer dizer que, bom é normal e sou ama amor para as pessoas,強 continue para as pessoas, quer dizer que, bom é normal e o camada rasa de Reef. A CIDADE NO BRASIL 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 É uma tarefa árdua, cansativa e muitas das vezes ingrata porque você pensa que vai buscar algo terrível e tudo que encontra são vídeos curtos de coisas bizarras. Se eu quisesse algo bizarro, estaria bem servido. Mas eu queria algo assustador. Continuarei minha busca. Quem sabe eu não encontro algo. Então é isso. Nos vemos no próximo vídeo. Fiquem com Deus. Que Ele os proteja. E até a próxima.